E aí minha gente, sejam todos bem-vindos! Hoje você vai aprender o passo a passo completo de como vincular o Facebook com o Instagram. Bem simples, vincular a sua conta do Facebook no Instagram. Galera, antes da gente começar o tutorial, é muito importante que você já deixe o like nesse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Sem mais enrolação, vamos aqui ao passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu aplicativo do Instagram. Em seguida, você vai clicar no ícone da foto lá embaixo e vai abrir o seu perfil. Aqui você vai clicar nos três pontinhos logo acima, no famoso hambúrguer, que muita gente chama, né? Agora é só você clicar sobre configurações. E aqui, pessoal, você vai procurar pela opção de central de contas. Está aqui, central de contas. Clica nessa opção e você vai ver que tem a opção de você adicionar conta do Facebook. Adicionar conta do Facebook. Clica aqui em cima, olha. E depois você vai ter a opção aí, ó, de continuar, né? Tem aqui o Facebook de vocês. Aí você clica em continuar. Depois sim, concluir as configurações. A configuração, né? Clica aqui em cima e vai estar carregando aqui, olha. Tá carregando, olha. Você vai ser encaminhado para outra aba. Vai aparecer essa mensagem de deseja sincronizar seu nome e foto do perfil. Beleza. Por mim tudo bem. Então eu vou clicar em continuar. Continuar. Olha. Tá carregando. E galera, já foi adicionado. Seu nome e foto serão sincronizados. E a nossa conta do Facebook já foi adicionada na conta do Instagram. Se eu clicar aqui em cima de perfil, vai mostrar aqui, ó. Vou clicar novamente aqui, ó, em cima do meu perfil. E vai mostrar aqui tanto o Facebook quanto o Instagram. Então esse aqui é o passo a passo completo, né? De como vincular o Facebook com o Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.